Os Cuscos de Trás-os-Montes, feitos a partir do trigo barbela, são outro exemplo da transformação de um recurso local num alimento que pode conservar-se durante largos meses e que no passado substitui produtos como a massa e o arroz, mais pesados para a economia familiar e por isso consumidos, sobretudo em dias de festa. Os Cuscos chegaram à Península Ibérica pela mão dos conquistadores muçulmanos. Trouxeram-nos do Magreb, onde eram um alimento importante das tribos berberes. É com alguma perplexidade que os vamos encontrar hoje em Trás-os-Montes, uma região que quase não sofreu influências da cultura muçulmana. Contudo, se pensarmos que nas suas terras isoladas se refugiaram muitos judeus, herdeiros das tradições alimentares andalusas e magrebinas, talvez estejamos no bom caminho para desvendar esse mistério. Vou fazer o Cusco. Pronto, vamos começar então. Primeiro, deito a farinha. Esta é a farinha, que é do trigo barbela, aqui da nossa região. Depois, deito a água. A água tem de ser morna. E depois deito o sal. Mexo mesmo com a vassoura de barrar o Cusco, até derreter o sal. Assim que o sal está derretido, provo com uma colher a ver como está de tempero. Está bom. Pronto. Estendo a farinha. Sabe-se que no século XVI eram vendidos pelas ruas de Lisboa e que serviam para aplacar a fome dos plebeus, embora também seduzissem os paladares dos nobres e da realeza. D. João III foi um dos reis que não lhes resistiu. E o neto, D. Sebastião, chegou a legislar contra o seu consumo excessivo. Os Cuscos começaram por acompanhar as rotas da islamização, mas aos poucos seguiram o rumo de outras conquistas, expansões e emigrações e espalharam-se pelo mundo. No Brasil, em Cabo Verde, em Macau e em Moçambique, há pratos de Cuscos, preparados com os ingredientes locais, como a mandioca, o inham, o milho ou o arroz. Muito diferentes entre si, estes Cuscos, ou Cuscus, como mais frequentemente se chamam, escondem retalhos de histórias comuns a que os portugueses, em alguns casos, não são alheios. Pronto, o Cusco agora está, esteve a repousar um quarto de hora, está pronto agora é que se começa a trabalhar. Dos Cuscos se pode dizer que são grãos carregados de memória, mas não são grãos simples nascidos da terra. Antes resultam de gestos hábeis, suaves e pacientes, de mulheres que acariciam a farinha até a transformarem em pequenos flocos brancos. Gestos que guardam as memórias onde muitos reconhecem a sua identidade e que a outros permitem descobrir sabores que não reconheciam como nossos. Agora já é com mais, já não é com tanto carinho, já é com mais força que tem que a gente fazer. Pronto, vou buscar o cribo, a criba, aliás, é a criba, e vou passar o Cusco por ela. Pronto, fica este maior, mas eu ponho ali num cantinho que ainda não está bom e fica este mais pequenino, onde tem que se deitar mais água para ele ficar mais molhado. Agora, levo outra vez a água, mais água, morna, e torno a salpicar um bocadinho. e a torcer. As mãos têm que sempre mexer. Agora, vou retirar a água, e vou passá-lo novamente por o cribo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, este já está pronto para pôr a secar. E este caiu o que é mais miudinho. Este é o mais grosso, este é o mais fino. Agora, vou pôr as caras. Aqui, quando eu ponho a secar, também ele deu a voltinha sempre com a mão, que é para ele não ficar colado um ao outro e ficar o grãozinho separado um do outro. Esteve a secar duas horas, porque agora é verão. veio para este recipiente perfurado no fundo e dos lados. É de lata, feito por latoeiro daqui da zona de vinhais, onde antigamente havia em barro, mas atualmente só há este em lata. aqui está a farinha, que é para barrar a quescozeira e o pote. É da mesma farinha que faço o cusco. E agora vou fazer a massa. Agora vou barrar a quescozeira. agora vou pôr o cusco. Já esteve a secar mais de duas horas. Já está o cusco dentro da quescozeira. Agora ponho-lhe o prato para não sair o vapor e já está. Vou tirar, que já está cozido. Acabados de cozer a vapor, os cuscos chamam-se carola e são comida de refeições rápidas e frugais, como o pequeno almoço ou lanche, simples ou acompanhados com açúcar e mel. Já está cozido. Ainda quentes, costumavam ser a tentação da criançada, que tentava sempre surripiar um pouco para a satisfação da sua guludice. Quando secos, os cuscos transmontanos cozinham-se de forma semelhante ao arroz e associados aos produtos locais, como os enchidos ou os cogumelos silvestres. Pronto, depois da carola, já desfiz, pus a secar dois dias e já está pronto para cozinhar. Agora vou ensacá-lo na sequinha para guardar. Também se preparam cuscos doces, cozidos em leite, e enfeitados com canela numa receita idêntica à do arroz doce sem ovos. Versáteis na adaptação aos produtos e ao receituário da região e de sabor inimitável, os cuscos sobreviveram entre as os montes durante séculos. Hoje são, para muitos, surpresas que descobrem nas feiras e nos mercados locais ou nas mesas hospitaleiras dos transmontanos. Produto antigo, mas inteiramente atual, os cuscos avivam memórias para uma história a refazer, para uma atividade tradicional a renovar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti